TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais e levada às pessoas. Gabriela Carvalho, mais uma exposição. Sim, mais uma coletiva. Somos vários que nos costumamos juntar pela visita do Governador e fazermos a arte, rotaria arte, solidariedade. Começou na 1, 2, 3, vai na 7. Desta vez não somos tantos, porque o espaço é relativamente pequeno, mas temos estado os que estamos aqui e estivemos sempre presentes nas outras. Esta está aqui no Hotel Cidadela, as pessoas poderão visitá-la de segunda a domingo, não é? Sim, é no horário normal do hotel, em qualquer altura. Está aberta a toda a gente. Já sabem que o objetivo tem a ver com uma porcentagem para o projeto do roteiro internacional N-Polio não, erradicação da poliomielite para lesia infantil. Já só falta mesmo um bocadinho e nós podemos contribuir com esse bocadinho, adquirindo uma obra ou duas ou todas e todos os artistas partilharam esse apoio. Vamos falar dos artistas, é de facto uma exposição coletiva, vamos falar dos nomes. Portanto, o António Loureiro, que é um pintor de Cascais, adora fazer paisagem e usar as nossas lindas paisagens. Desta vez, como tínhamos decidido entre todos os artistas, valorizar a mulher, a dança e a música, ele apresentou as suas obras também dentro desse tema. Portanto, com selenas... Depois, temos a São Passos, que é uma pintora de Moçambique, que nasceu em Moçambique, que faz ilustração de livros também e com uns quadros com muita cor, com uns... Como um desenho muito atrativo e muito expressivo e também valorizou a mulher. Temos os meus, que também têm um bocado a ver com a mulher e especialmente a dança. E que parece que têm realmente algumas influências africanas, pelo menos na cor. E depois temos os dois fotógrafos. Um companheiro rotário, o Vítor Cordeiro, e o Marcos Valentim, que também procurou, portanto, os temas relativos à mulher. No caso, ele não a mulher na dança, mas a mulher com muita expressão, a mulher mais sofrida. E que realmente as fotografias a preto e branco dão muita força a estas fotografias. Igualmente como as do Vítor, que também são a preto e branco. E que se sente muito... O sentimento que essas fotografias expressam. Esta reportagem contou com o apoio de...